Música Tu que me vem pelas ruas Pisando esse asfalto queixo Com esse boné rasgado Na boca falta de dedo Uma calça esfarrapada E essa cara de indigente Não vê que eu fui fazendeiro Nos tempos de antigamente Por uns negócios mal feitos Uma seca e uma enchente Eu perdi meu patrimônio Vim procurar outro ambiente Por essas ruas andei Empregos não encontrei Por isso eu me transformei Nesse farrago de gente Com essa carroça velha Vivo juntando sucata Papelão e alumínio Ferro, cobre, zinco e lata Eu que cesteava tranquilo Na sombra fresca da mata Hoje eu devido me adoro Entre sacos e barato Não tenho salário fixo Nenhuma morada exata A carroça é o que puxo Pra cumprir minha sorte ingrata A vida me deu um pialo Eu que na pampa fui galo Me transformei num calalo Sem ferradura nas patas As vezes me representa Que estou pagando pecado Eu que fui um taura forte Hoje sou velho estropeado Porém existe um detalhe Que me deixa conformado Não peço esmola a ninguém Nem compro nada afiado As sucatas que eu vendo Sempre rende algum trocado Pra mim ir sobrevivendo Nesse viver desgraçado Sonho com os tempos antigos Pergunto aos outros vendidos Aonde andam os amigos Que eu ajudei no passado Ajudei a erguer igrejas Pra receber peregrino E hoje em dia não me deixam Nem puxar corda do sino Hoje eu bebo em litro plástico Mas já bebi em copo fino Só não perdi a unidade Que eu trago desde menino Mesmo em más companhias Não roubo e não sou assassino Qualquer um está sujeito Se transformar no que atinge Tem gente que vive bem Tem outros que nada tem Pois Deus não diz pra ninguém Qual será o nosso destino Qual será o meu companheiro Tchau